Eu acho que tem alguns mitos que eu acho que são os principais. Então, o mercado entende SG numa dicotomia que é uma falácia que ou você vai ser rentável ou você vai ser responsável, como não fosse possível unir as duas coisas. Então, muitas vezes o investidor, por exemplo, eu não quero investir em fundo SG porque são empresas que não perseguem lucro, não dão dinheiro, não são rentáveis, o que não é verdade. Então, enquanto prevalecer essa mentalidade de que ser responsável onera os resultados financeiros, a gente vai estar em maus lençóis. Além disso, a gente tem uma questão muito mal resolvida no SG aqui, que é um reducionismo de agenda nova. Então, quando a gente fala de questões ambientais, basicamente o mercado trata do mercado de carbono e ponto. Não fala de água, não fala de biodiversidade, não fala de muitas coisas, mas entende que está falando sobre questões ambientais. No caso das questões sociais, a mesma coisa. Quando se fala de diversidade, mesmo assim muito focado em diversidade de gênero, o mercado entende que está tratando das questões sociais. Mas não fala de desigualdade social, não fala de acidente no trabalho, não fala de proteção de dados, não fala de um monte de coisas. Então, esse reducionismo da agenda do SG precisa ser combatido.